Em dívidada e contabilizando um prejuízo de quase 3 mil reais, Laís não contém as lágrimas ao contar como caiu no chamado golpe do empréstimo. Casada e mãe de três filhos, Laís trabalha como motorista por aplicativo. O que antes era um complemento de renda, hoje virou trabalho fixo, desde que ela perdeu o emprego como caixa de supermercado. Mesmo com filhos pequenos em casa, Laís chega a rodar até 18 horas por dia, transportando passageiros. Difícil mesmo é falar do golpe que sofreu ao acreditar numa suposta financeira, que está oferecendo empréstimos facilitados para motoristas por aplicativos em Goiânia. Eu não gosto nem de ficar pensando mais, porque eu nem penso nisso, eu só fico pensando no que eu tinha que pagar. O que eu deveria ter pagado antes de entrar nisso. As lágrimas são inevitáveis? São, porque eu acho muito injusto, né? Na crise que a gente está, final de fevereiro, ninguém tem dinheiro. E a gente, assim, motorista de aplicativo sofre, sofre muito, é sol, é chuva, é buraco, é lama. E aí, agora, 3 mil reais é, assim, muito difícil de você juntar. Laís estava parada num sinaleiro da capital, quando recebeu esse folheto prometendo empréstimos facilitados. Parecia ser um bom negócio, empréstimo sem consulta ao SPC e Serasa. 90 dias para pagar a primeira parcela e o crédito liberado em 48 horas. No folheto consta a informação de que a linha de crédito é específica para motoristas de aplicativo. Como estava com uma dívida para pagar, além da prestação do carro e as despesas da casa, Laís se interessou em pegar 30 mil reais, empréstimo que seria pago em suaves parcelas. Eu estava trabalhando no aplicativo, aí eu parei no sinaleiro e uma moça estava entregando panfleto. Aí eu peguei e deixei aí no banco. E depois eu olhei direitinho e vi que era cooperativa de crédito, estava lá crédito facilitado para motoristas de aplicativo, aí eu entrei em contato com eles. Na hora parecia ser um negócio sério. Na hora parecia ser sério, inclusive eu fiquei questionando eles, né, e eles até brigou, falou que eles eram uma empresa séria, que eles não eram moleque, que eles estavam ali para trabalhar. Inclusive as parcelas, ou seja, tudo que aparecia ali se encaixava no seu orçamento. Se encaixava demais. Eu pensei, nossa, se eu conseguir isso aqui, eu vou ficar bem tranquila mais ou menos uns dois anos. Laís só não imaginava que ao entrar em contato com a suposta financeira, a vida dela se transformaria num verdadeiro tormento. Ao entrar em contato pelo WhatsApp e fornecer informações pessoais, Laís logo recebeu essas mensagens. O suposto crédito dela, de 30 mil reais, tinha sido aprovado. E o empréstimo seria pago em 96 parcelas, de 398 reais e 43 centavos. Mas, segundo os supostos golpistas, para receber o empréstimo, Laís deveria encaminhar extratos bancários para comprovar movimentação da conta e pagar uma taxa de uma suposta confissão de dívida em cartório. Essa confissão de dívida, segundo as mensagens, seria uma forma de firmar o acordo entre Laís e o banco. Por esse tal serviço, Laís pagou 247 reais. Esse recibo comprova o pagamento. Nessas mensagens seguintes, os supostos golpistas marcaram até o horário para Laís receber o dinheiro do empréstimo. Quando pediu informações sobre a empresa, Laís recebeu essas mensagens, informando que, na verdade, se tratava de uma cooperativa, que oferece taxas de juros menores que os bancos, além de várias outras vantagens. Quando pediu o endereço da cooperativa, Laís foi informada de que existe um escritório na cidade de Guapó. Laís enfrentava um momento de luto na família. Mas, como estava precisando pagar as dívidas, ela insistiu com o empréstimo. Os supostos golpistas informaram o número do CNPJ e até o site da tal cooperativa. Receosa, Laís pesquisou e descobriu que o banco existe. O CNPJ está ativo e não tinha reclamações na internet. Percebendo o interesse da motorista por aplicativo, os supostos golpistas começaram a enrolar a Laís, prometendo que o empréstimo seria liberado de forma rápida. Só que a cada momento, surgiam mais taxas e pagamentos a serem feitos. No total, Laís repassou R$ 2.942,00 e nada do empréstimo ser liberado. Em que momento que a ficha caiu e você viu que realmente era um golpe? A partir do momento que eu somei os valores que eu já tinha passado para eles, e eu conversei com o meu esposo e ele perguntou para mim se não era golpe. Aí foi a hora que esclareceu tudo e eu acordei. Acordei, eu falei que eu não ia dar mais dinheiro, eles passaram o dia todinho, porque eles queriam mais, eles queriam mais R$ 612,00. Então, o tempo inteiro eles pediam dinheiro? O tempo inteiro. O tempo inteiro. E me ligando, me ligando direto, 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 porque eu tinha que fazer esse depósito, que a quantia era alta, que ia cair com 15 minutos. Eu falei, mas ontem você falou isso, eu fiquei sem gasolina na rua. Se não fosse minha irmã, como é que eu faço? Você chegou ao ponto de não ter dinheiro para colocar combustível no carro? Sim. Meu irmão saiu de longe, que ela é motorista também, e veio e trouxe para mim para eu ir embora. Eu falei para ela ter calma, que eu ia dar um jeito de arrumar o dinheiro para ela poder ao menos ir embora, né? Porque ela deu todo o dinheiro dela para eles, que inclusive ela falou para eles que não tinha dinheiro nem para colocar gasolina. O golpe de quase R$ 3 mil complicou ainda mais a situação da Laís, que já estava endividada. Além da prestação do carro, ela tem as outras dívidas dela também. E a situação dela complica ainda mais, porque nesse período, que teve um aumento muito grande do preço do combustível, os aplicativos aumentaram as tarifas. E isso provocou uma queda, segundo ela, de quase 80% no número de chamadas através dos aplicativos. Ou seja, já endividada e com menos trabalho agora, Laís. Bem menos trabalho. E devido a gasolina estar alta, a gente tem que dar manutenção no carro. Não está dando. As corridas estão muito fracas mesmo. Assim, para nós motoristas, as corridas é baratas. Para os passageiros, é mais caro. A situação é tão complicada que no dia que tem muito movimento, nos três aplicativos que a Laís é cadastrada, ela chega a faturar no máximo R$ 200. Mas tem dia que para faturar R$ 100 é complicado. É, você tem que ficar o dia inteiro. Aí, se você fizer R$ 100, você já pode ir para casa, porque o resto é só gasto com o carro. Óleo, pneu, combustível. Aí, você já pode ir para casa. E diante do golpe que você foi vítima, a situação agora está ainda pior? Agora está ainda pior. Eu não sei o que faço, não. Porque tem a despesa do carro que se eu não pagar, eu não trabalho. E as outras despesas que eram do mês passado, está chegando no mês que vem, está se embolando uma na outra. Eu não sei o que faço. Esse tipo de golpe que complicou a vida da Laís vem aumentando tanto que no site da empresa de investimentos, que está tendo o nome usado pelos criminosos, consta o alerta. Até uma página foi aberta para alertar sobre a atuação das quadrilhas digitais. Segundo a empresa de investimentos, nenhuma empresa do grupo pede depósitos para aprovar ou liberar créditos e nem faz transações através de aplicativos de mensagens. Através da assessoria de imprensa, a Goldman Sachs Brasil afirma que a empresa não trabalha com empréstimos e nem atua com pessoas físicas e pequenas empresas. A empresa também informa que não trabalha com correspondentes bancários, que são os chamados escritórios regionais. A Goldman Sachs se diz solidária com as vítimas e diz que tem agido para combater o uso indevido do nome da instituição. Todos os depósitos feitos pela Laís foram parar na conta de Marciano Raposo Fidelis, aberta numa agência que fica na cidade de Ibirité, em Minas Gerais. Tem depósitos de R$ 250, R$ 247, R$ 692,70, R$ 486,80, de R$ 772,00 e de R$ 512,50, totalizando quase R$ 3 mil. Não conseguimos falar com o Marciano, mas com os folhetos em mãos, ligamos para os números que tem códigos de Goiás, o 62. Um deles não atendeu, no outro me identifiquei como interessado em fazer empréstimo. O homem que se identificou como Roberto Carlos demonstrou irritação diante das perguntas. Eu peguei um panfleto de vocês, amigo. Como é que funciona o sistema de empréstimo de vocês? Eu identifiquei. O senhor não ouviu a identificação? Não, eu fiz a pergunta, né? De onde que é a... Qual cooperativa que é? Sim, porém, quando eu atendi, eu me identifiquei falando de onde era. O senhor não escutou? Não, não escutei. Ah, tá. Eu sou Roberto Carlos, do Grupo Múltiplo de Cooperativas. O senhor é? Quando me identifiquei como jornalista, interessado em ouvir a versão da suposta financeira, o homem não quis muita conversa. Amigo, é o seguinte. Eu sou jornalista, estou recebendo várias denúncias de vocês que estão aplicando golpes aqui em Goiânia. Golpe do empréstimo. E eu queria ouvir a versão de vocês. Aí, no caso, eu vou transferir o senhor para o nosso departamento de juízo. Isso aí não compete, não. O que o senhor está falando? É. Então, me passa o telefone do jurídico. Eu falo o nome do senhor aí. Meu nome é Oluares Ferreira, sou do Balanço Geral da Record TV Goiás. Oluares, eu vou pedir que entre em contato com o senhor aí. É. Mas me dá o... Passa o telefone dele, que eu ligo. Pode ligar nesse número mesmo e pedir para eu falar no jurídico. Você não consegue me transferir, então? Não consigo. Transferência direta eu não consigo. Tá. Qual a cooperativa que é a de vocês? Operativa Gold Sanchez do Brasil. Não, mas a Gold está divulgando no site deles que tem gente usando golpe. A Gold não reconhece vocês. É, realmente tem gente usando o nosso site e aplicando na praça. Qual é o seu site? O site da sua empresa? O nosso departamento jurídico já está em posse dessas informações justamente para isso. Onde fica o seu endereço aqui em Goiânia? Alô? Alô? Desligou. Ou seja, está provado que realmente isso é um golpe. Através de um aplicativo de mensagens, entrei novamente em contato com os supostos golpistas. Quis saber onde fica o escritório da empresa, mas a informação é de que o atendimento é apenas de forma digital. Questionada sobre o empréstimo, ela disse que era necessário fazer um cadastro. Pediu as informações pessoais. Eu disse que queria um empréstimo de 10 mil reais. E mesmo antes de enviar os dados pessoais, recebi a simulação. Com o valor das parcelas em 24 vezes, 36 ou 48 parcelas. Esse delegado do consumidor faz um alerta para evitar esse tipo de golpe. Não ter pressa, pesquisar, pedir orientação, não entender que pagar muito mais barato por um produto ou um serviço é algo vantajoso para ele. Muito pelo contrário, não há dinheiro fácil, não há proposta fácil. As pessoas precisam ficar atentas. E nesse sentido, não ter pressa. Evitar de passar dados pessoais quando for abordado, principalmente por celular, através de mensagens no privado, direct, mensagens em aplicativos de mensagens, SMS. Evitar de passar dados, evitar de ser o sujeito passivo da relação. E ele sim, após interromper o diálogo, fazer contato, caso ele tenha interesse, com os canais oficiais da empresa. E assim, confirmar se aquelas informações são verídicas ou não. O aumento no número de casos de golpes através da internet ou aplicativos de mensagens, vem chamando a atenção da polícia goiana. Além do golpe do empréstimo, os criminosos também têm feito muitas vítimas com o chamado golpe do consórcio. Em que as pessoas negociam o financiamento de um veículo, mas acaba assinando o contrato de adesão a um consórcio. O Hebert Leonardo lembra que as conversas e mensagens trocadas entre as vítimas e os criminosos, através da internet ou aplicativos de celular, servem como provas para a polícia. Mesmo se tiver um contrato feito para legalizar a transação. Até porque está provado o dolo. Vendeu gato por lebre. Vendeu algo, mas entregou um documento diferente. Isso faz parte do artifício ardil, inclusive do estelionato, que é um crime mais grave. Nós estamos atentos com isso. Tendo o mínimo de provas, a exemplo dos diálogos de promessa de um produto diferente, nós estaremos fazendo uso dessas provas para punir esses malandros que insistem em lesar pessoas, especialmente as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais carentes economicamente. E nós estamos aqui para ampará-las. Para quem foi vítima dos supostos golpistas, fica a lição e o sentimento de revolta por ter sido enganado. Laís, que perdeu quase 3 mil reais para os supostos criminosos, continua com as dívidas e a certeza de que vai ter que continuar trabalhando muito para tentar colocar as contas em dia. A gente são as pessoas pobres. Eu falei para a menina no áudio, eu falei, vocês estão tirando de gente pobre, de gente que não tem, de gente que está aqui juntando para comer amanhã. Falei para ela, esse dinheiro que você tirou de mim é o dinheiro de uma bebê de 10 meses, que eu tinha que levar para casa, que eu tinha que levar a fralda para ela, tinha que levar o leite. E o jeito é trabalhar? O jeito é enfrentar, né? Encarar. E acreditar que isso um dia vai ser só passado? Isso, que isso vai ser passado. Meu esposo me deu muita força porque eu não queria mais ir trabalhar, não queria fazer nada, queria ficar só deitada e chorando, porque eu não estava vendo saída. Aí aconteceu de recentemente meu cunhado falecer e minha irmã ficou muito desesperada. Aí foi onde eu me ergui mais um pouco, porque eu tinha que dar força para ela, eu não podia ficar do jeito que eu estava, eu tinha que dar força para ela. E com a morte do meu cunhado, aí foi que eu parei para pensar, não, para aí, eu estou viva, eu estou com saúde ainda, então eu vou parar com isso, eu vou levantar e vou de novo para a luta. E aí E aí E aí E aí E aí